Olá, gente! Olha que silêncio, né? Vocês viram hoje o som da altura que a nobreza, né? Porque a Câmara Municipal, infelizmente, os que deveriam representar o povo se acham que são nobres, né? Infelizmente isso. Vocês viram a altura do som que estava para os munícipes estarem ouvindo isso porque a Câmara estava quase vazia, porque já havia esvaziado o recinto, né? Praticamente. Mas o som da hora de alguns vereadores para mostrarem trabalho a qual eles não fizeram. Porque a vereadora em Taubaté, que estão confundindo muita coisa, quem faz obra é o executivo, tá? O legislativo, ele é para fiscalizar. Mas vocês perceberam que passamos tanto tempo sem fiscalização, mas agora nessa correria, todos estão ali correndo. E simplesmente porque eles contam com a falta de instrução do povo. Se fossem vereadores bons mesmos, a primeira coisa que eles iam querer seria um povo instruído. Porque povo instruído não recebe migalha, né? Povo instruído sabe que não pura fila mata. Povo instruído sabe que o uso exclusivo da tribuna, simplesmente para quem eles querem, sabe que é errado. Aliás, vamos falar como que ficou a tribuna. Todo mundo conhece associações. Vocês sabem quem lidera as associações em Taubaté, gente? O próprio prefeito de Taubaté. Ele tem um assessor que, ele assessoria as associações. Então, na realidade, sinto muito dizer, não deixa de ser um curral. E sabe por que existe esse curral eleitoral? Você no seu bairro. O que é que o seu presidente de bairro? Você conhece as datas, as reuniões, as atas? Você faz parte? Você é informado em todo o comércio da sua comunidade, o local, as datas, as reuniões? O CNPJ da tal associação? Inclusive, gente, descobri até o Conselho de Segurança de Taubaté, o presidente estava afiliado ao partido do prefeito. O que acontece nessa cidade? Aliás, hoje eu tive que pegar, né? Porque vocês viram, foi até engraçado a entrada hoje na Câmara Municipal, depois de dois meses sem participar. Eu, inclusive, até pensei que o prefeito estava atrás de mim, porque quando os vereadores me viram, todo mundo olhou e todo mundo que estava no recinto olhou para trás, porque eles não esperavam na sessão hoje. Mas essa sessão, como era marcada a última, eu já estava, mesmo com vontade de vomitar, eu falei que eu iria. Porque dá ânsia, dá ânsia de ver aquelas falácias na tribuna. Vereador falando de segurança, que é a favor da segurança pública, que luta pelos policiais militares, quando na realidade também comete abuso, utilizando da segurança pública para colocar lá na Câmara para inibir munícipes. Isso é muito feio, né? Muito feio demais. Provavelmente faltou atividade delegada em algum bairro por aí. Outro detalhe, falaram sobre o que vem acontecendo com os ambulantes na cidade, que a culpa era do prefeito, a culpa também é do prefeito, sim, concordo, que ele poderia muito bem ter vetado essa lei. Mas a lei foi feita por vereador pastor lá, foi aprovada naquela casa do povo. Foi aprovada a lei naquela casa do povo. Falaram também da saúde. Gente, o problema da saúde não é de hoje, então, até. Mas querem aprovar um plano de convênio médico para a casa legislativa, dizendo que é importante a saúde dos funcionários e a saúde do povo, porque quem paga esse convênio é o povo. E o salário dos servidores? Como é que ficou? Um reajuste vai ter ou não vai ter? Quem sabe o prefeito dá para fazer um merchandise político aí para alguém, né? Mas e os 12 meses que estava na justiça? Vai ficar lá? Então, vamos falar como que vai ser a tribuna, né? E sem falar que não tem transparência na tribuna a qual foi votado. Não tem transparência. Eu mesma enfrento três inscrições lá, ó. Até agora eu não fui chamada. Só que, um aviso para vocês, eu posso continuar me inscrevendo. Porque queira ou não queira, eu represento o meu bairro no Conselho de Segurança também. Então, vou continuar me inscrevendo. Quero ver qual vai ser a desculpa de vocês, né? Porque, só que eu não faço parte, eu não fico, eu não busco assessoria com o assessor do prefeito para a representatividade, porque eu sei que aquilo dali é um jogo de manipulação, né? Aonde o povo tem que se instruir mais. Por isso que eu falo, procure sempre partilhar conhecimento com o outro. Se você não tiver, não tem vergonha de buscar, não. Porque ser a palavra ignorante não quer dizer burro, não. A palavra ignorante se diz, está desprovido de conhecimento. E o melhor jeito de aprendermos é perguntarmos, é nos informarmos, é nos instruirmos. Então, um resumo, um pequeno resumo para vocês do que aconteceu lá. Inclusive, hoje é o dia do palhaço, né? Poderíamos até homenagear a câmera, porque foi realmente um circo, né? Fora ainda, você tem que ouvir as coisas que você ouve naquela tribuna. E, recado para alguns vereadores que falam aí da segurança. O que vocês, primeiro, têm que aprender uma coisa, quando vocês falam de leis, falar lá que a pessoa tem que entender, para estar numa casa de leis, tem que entender de leis. O primeiro passo é vocês aprenderem as leis. Porque vocês estão quebrando as leis da administração pública, que regem as leis da administração pública. Cadê a transparência? E aí, presidente, e as notas fiscais? Vai continuar descumprindo? Queira ou não queira, o senhor está cometendo um crime contra o povo. Quando o senhor nega. Está protegendo quem? Porque, gente, aprenda uma coisa. Casa legislativa nenhuma. Nenhuma vai conseguir fiscalizar um gestor, prefeitura, executivo nenhum, com a falta de transparência. Foi isso que ocorre em Taubaté. Por isso que nada funciona. Por isso, quando eu digo, se instruem mais e realmente façam a renovação em 2020, se vocês querem realmente mudança. Porque, se não depois, em 2020, não aconteceu uma renovação em Taubaté, daí, vou falar uma coisa para vocês, daí não reclamem mais da saúde, não reclamem mais de nada. Aceitem o governo, o transporte, a saúde que tem. Porque o que vocês têm que aprender é que quando uma casa com 19 pessoas só fica na falácia na tribuna, mas não entra com representatividade, representando o povo de verdade, é sinal que todo mundo está acreditando que Coelho da Páscoa borta ovos de ouro. Então, está na hora de todo mundo acordar, se instruir um pouco mais. Aquilo que eu também falo, como que está a sua comunidade? Olha lá, jogadores aí ganhando bons auxílios, verba para o esporte. Quanta coisa não poderia estar fazendo para os jovens nos bairros de esportes com monitoração? Porque nós temos um projeto de inclusão social na cidade que não funciona. Aliás, o projeto de inclusão social na cidade só pensa que é casa popular. Inclusão social é incluir as pessoas, mas aqui em Taubaté se exclui. Aqui, casas populares querem sempre fazer em um bairro só, querem sempre fazer em uma região só. Você já reparou isso? Quando nós sabemos que tem que incluir, espalhar em tudo? Mas e no resort, onde a maioria dos políticos tem os seus terreninhos? A infraestrutura é melhor, né? Então, o que o povo tem que aprender? Que a infraestrutura, desenvolvimento, emprego, saúde, transporte, saúde, segurança de verdade, tem que aprender a se instruir mais e ter um dedo bom. Namastê para vocês. E fiquem com Deus.